Bom dia meu irmão e minha irmã, mais uma vez estamos juntos para refletirmos a Palavra de Deus. Isso é motivo de alegria, de satisfação e de bênção. De bênção porque recebemos de Deus a sua Palavra que nos liberta, que nos cura e que nos salva. Hoje iremos refletir o Evangelho segundo Marcos capítulo 1 dos versículos 40 a 45. Hoje Marcos narra a cura de um doente, mas não era uma doença qualquer não, era lepra e naquela época o leproso era afastado da comunidade, era colocado à beira do caminho, ninguém podia tocar, ninguém podia conviver com ele, era uma pessoa que vagava no mundo sem rumo, sem direção e sem o apoio. Mas este homem leproso, ele encontra Jesus, que contra todos os preconceitos ele toca naquele leproso. E nos últimos da época ele para, ouve o leproso. O leproso, por sua vez, cai aos seus pés, pedindo a ele a cura, a libertação. E Jesus, como eu falei, contra todos os preconceitos, ele toca naquele leproso. e ali ele exerce a sua vontade, eu quero que vós seja curado. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, apesar de ter tocado, apesar de ter curado o leproso e nos ter trazido uma grande novidade, o Evangelho, nos ter trazido a salvação, ele também cumpre o preceito judaico. Manda que o leproso se apresente ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse fazer a purificação, como está escrito em Levítico 14, 1, 32, que ao contrário da cura, da purificação e da libertação, era um processo complicadíssimo, ritual complicadíssimo. Mas Jesus descomplica tudo isso, como descomplica a nossa vida, a nossa caminhada. E pede apenas de cada um de nós, que nós tenhamos a atitude de acreditar. A atitude de ter fé. A atitude de abrir a nossa casa, o nosso coração, para que ele se faça morada, para que ele guie a nossa vida, para que ele nos dê a cura, nos dê a libertação e nos coloque no centro do caminho, tirando-nos da margem, para que nós possamos caminhar com alegria, cantando e dando glórias a Deus, porque ele está no meio de nós. Ele convive conosco, ele nos orienta, nos momentos de tristeza, ele nos carrega. Agradeçamos, pois, ao Senhor da vida, por ele compartilhar conosco este dom da cura e da libertação e derramar sobre toda a humanidade a graça. A graça que nós devemos tomar posse. A graça que nós devemos colocar como foco da nossa vida. Pois é, através da graça, que nós faremos o encontro pessoal com o Senhor. Fiquem com Deus.